A Maroquinha A Maroquinha arrepiando A meninada só dançando E a poeira levantando Sanfoneiro gargalhando Quá, 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 quá Sanfoneiro gargalhando Quá, 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 quá No cafundó A moçada só dança o calango A dona da casa amiga minha A Maroquinha Quem tá de dentro não sai É gente que é só poeira Quem tá de fora não entra Só calango a noite inteira Maroquinha tá gostando Vamos dançando Maroquinha tá gostando Vamos dançando No cafundó A moçada só dança o calango A dona da casa amiga minha A Maroquinha Sanfoneiro na sanfone E a turma só no calango Maroquinha arrepiando No calango com a moçada Tem sanfona, tem pandeiro E violeiro Tem sanfona, tem pandeiro E violeiro Vai, gente Vai, compadre Vai, compadre Na sanfone Calangue aí, gente Vamos Tá bonito Vai Dança, garota Tá bonito Ei, compadre Vai, Maroquinha Olha como é que ela tá arrepiando, gente Vamos pro canto do salão, gente Agora Vamos lá Tá bonito Vem, Maroquinha Vem, Maroquinha Agora Vamos nós Vem, Marquinha 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 Obrigado.